O que viria, pode bater de frente, os filhos teus, não foge a luta Tílios! Vem entrando na arena, o espartano Tílios Renato Dias, vai tentar o cinturão brasileiro Vai tentar, é uma chance que ele está correndo aí, é difícil, o atual campeão brasileiro É uma fera, daqui a pouquinho ele vai vir aí, o Tílios vai ter que lutar muito para ganhar dele Pois é, o Tílios que até pouco tempo atrás estava junto com o Tubarão Negro formando a cúpula, a cúpula se desfez, e nesse caminho solitário, o Tílios é o maior cinturão Eles eram 300, e agora, sobrou um, ele é Tílios! E o adversário! Fazendo a sua primeira defesa de título, primeira defesa de cinturão, este é o grande campeão brasileiro de luta livre, e agora sendo colocado em prova! Será que vai conseguir fazer a sua primeira defesa pelo cinturão? É o que a gente acompanha agora aqui no Telequete! Que legal hein, chegando aí o atual campeão, há poucos dias atrás conseguiu esse título de brasileiro, em cima dele, do Vitor Moer, que era o atual campeão brasileiro Sim! Ele ganhou de um cara muito forte, um cara que estava com o cinturão já há um bom tempo A galera gosta, gosta desse rapaz, esse atual campeão É? É, Taylor Skinner! A questão é saber se depois da derrota, o Vitor Moer continua sendo sensacional Ele continua, sou fã dele, sou fã de Carteirinho, o Marcos também gosta muito dele Mas aquela luta em especial, o Skinner, foi campeão de verdade, ganhou com todos os méritos aquele combate E essa luta será a luta para o Round Único, segundo diz a nossa Débora Marçal, que ela diz, eu acredito! Aí, Round Único e valendo o cinturão brasileiro, aí ó, mediador, frente e escuro Marcos Amaral, pela sua experiência de luta livre, você acha que o Dírios tem alguma chance pra tirar esse cinturão do Taylor Skinner? Mas você quer me botar na berlinda mesmo, né? Não, é porque eu falo mesmo, eu vou torcer pro campeão É, o campeão Taylor Skinner conseguiu derrubar o Vitor Boer, que tem um longo reinado no Campeonato Brasileiro Então provou que é um ótimo competidor, mas o Dírios está aí, sedento, por vitória Vamos ver, então, é uma parada dura pra ele, ó, ele mostra preocupação ali no rosto dele Você está apostando em quem? Afinal, você aposta em quem? Eu aposto num grande combate, sim Renato, você aposta em quem? Eu aposto no nosso campeão Eu aposto que na Galera.bet você pode apostar nisso Então vamos lá, está tudo pronto, tudo preparado Valendo o título brasileiro da BWF Vão os dois lutadores se olhando, tete a tete ali, um olhando pro outro O Dírios falando alguma bobagem O Skinner mete a mão no peito dele, já empurrou ele de lado Ó, Marcão, a bronca vai ser grande aí, Marcão Pois é, chegou cheio de moral o Dírios Opa, já foi na cabeçada ali, ó Começa, então, o combate já partiu pra cima, o Dírios Vai pra cima de Tener e de Skinner E olha, leva vantagens aí, olha Chegou com a corda toda, hein, Marcão? Chegou com tudo, já derrubou ali no lareto Vem de novo, derruba mais uma vez ali, ó É, não sei não, e agora já estou meio aqui Vem ali pros par, nossa Tudo, tudo, tudo pode acontecer, Marcão Tudo pode, disse muito bem, Renato Vamos ver o que faz Não é possível, vai dominar mesmo agora Começou, começou muito bem 1, 2, quase Começou muito bem o Dírios Se você já está vendo, meu amigo está em casa Você também, meu amigo Axel Ele quer mostrar O nosso campeão está sentindo Cara, ele quer mostrar logo de início Mostrando porque ele é 1 O número 1 dos 300 Ai, 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 ai Eu estou preocupado agora aqui, olha Porque eu nunca vi O Taylor e Skinner passaram por um momento tão delicado Olha isso Pesada gigante Buscou forças não sei aonde, Marcão É, o campeão está vivo no combate Já levantou, vem no super chute ali no queixo do Dírios Agora é que ele vai ver a fera que é o campeão Olha o que ele faz Segura ali e joga ele de cabeça na lona Mandou ali, 1, 2, quase, quase, quase Foi muito pouco, olha aí o juiz abriu a vantagem Faltou dele um pouquinho assim, assim, assim Olha a galera Olha a galera torcendo para o Skinner, Marcos É, e o Skinner agora pegou ali, montou em cima do Dírios E está tentando apagar o Dírios, hein? Ele vai tentando apagar ali, olha, por trás ali No estrangulamento, o juiz abaixo ali pertinho para ver, olha Vai lá, Francisco O juiz está perguntando para o Dírios, se vai continuar ou vai desistir? Olha lá, Marcão, será? Ele está se arrastando, Marcão Está tentando nas cordas, chegou, tem que largar Tem que largar, o mediador Francisco abre a contagem Ali, educadamente, o Taylor Skinner solta ele Porque está na regra E a regra é clara Exatamente Ou larga, ou vai embora Ou toma um cartão, vai ser ali, sei lá Vai ser a atitude do juiz Mas agora, olha lá, olha lá Olha o espartano que faz agora, Marcão, olha lá Momento perigoso, ele vai usando poste ali para cima da perna do Taylor Skinner Não pode Olha aí, você também em casa, ela está pegando ali, olha lá Ele tem o joelho já maltratado, de raiz Ele foi ali no joelho, panturrilha, amassou tudo, chutou, espremeu Agora vem puxando ele, olha o pisão que ele dá nas costas dele, na coluna dele Vai dominando, Diggs, dominando totalmente no combate, mandou a galera cala a boca Olha lá, cheio de moral O Taylor sacou muitas dificuldades ali no joelho, já era a última vez que a gente fez uma partida de futebol, ele não jogou Oh, 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 oh Ai, ai, você viu essa, meu amiguinho em casa? Nós vamos mostrar essa no repeteco, sensacional a vira-balta que ele fez, porque a pancada foi forte Girou no ar ali, o Taylor Skinner, ele vem mais gílios Vai pegando ali, olha lá, olha isso Levanta, opa, saiu bem ali Taylor Skinner Suplex, animão Ai, 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 essas grandes demais, hein Vai estar sentindo a perna ali, ele vem, europeu no uppercut Olha lá, aquele chute, ele está sentindo a perna, Marcão, ele está sentindo ali o joelho, acho E de repente, as chances, as odds ficaram do lado do Diggs Olha lá, vai subindo lá em cima, vai subindo lá em cima, olha ele O Goss Bolli lá, muito bom Olha isso, rapaz Ele voou mais de 3 metros Olha lá, vai de novo Vem de novo agora Olha a queda perigosa demais Sandhook É, eu fico aqui bem de pertinho olhando tudo isso, olha, fico arrepiado, não é brincadeira não, você que está em casa mano, olha eu tenho certeza A galera tem que estar com os olhos aqui arregalados, não tira o olho da luta por um momento, olha lá, Marcão Opa, conseguiu boa reversão, pode pegar de surpresa Atenção Opa Conseguiu encaixar e o FIG4 Leglock Será, será que vai conseguir vencer o cinturão espartano Diggs É difícil sair daí É difícil, está no meio do ringue, Renato, não tem nem corda, vai se arrastando Ele vai tentando buscar as cordas, porque aí é difícil sair Esse golpe, esse golpe é celebrizado pelo Rick Flair Olha lá O FIG4 É isso aí, despegou nas cordas ali, olha, tem que largar, tem que largar o Diggs Pegou aquele com aquela chave, ele tem que largar lá, o juiz pede para ele largar, ele não quer largar, Marcão Vai ser desclassificado ainda, o Diggs Uma palma marcada para o Diggs É Já está com o cartão amarelo, olha, ela pegou de novo Amarelou já Então chega para lá ali, o telefone esquerdo Nossa Esse é um chute bem dado, pegou na cara dele Mas a questão é que o joelho dele está completamente massacrado, até que ponto o que ele acabou de fazer pode perigar a questão do cinturão dele É verdade, já está os dois ali doloridos, um tanto de um lado como do outro, é que nem aquela lá que fala o Bob e Léo Qual o Diggs e o Diggs e o Francisco aqui também Pois é, está sentindo bastante ali o joelho A tensão, oh Mas ele busca forças não sei aonde No cromossomo da tripa Olha lá Foi ali, atropelou duas vezes ali no lariado Vem de novo agora o Taylor Skinner, vai colocar contra as cordas, quem sabe agora, faz boa reversão de ilhos Tenta, tenta, passou bom o Taylor Que habilidade E a perna, a perna do Taylor Sentiu a perna, se aproveita disso Diggs Olha o que ele vai fazendo, olha É difícil Ele faz aquele sinal que vai acabar com ele agora, Marcão Será? Ele fez o sinal dele aí, olha lá O Espartano Dílios em bom momento no combate, ele está preocupado ali em mandar a galera calar a boca, olha É a galera que é fã do Skinner, gritando o nome dele, incentivando isso que é legal, o aplauso é o incentivo do atleta viu Marcos Amaral Pois é, e está de pé de novo o nosso campeão, foi na cotovelada Olha da onde ele busca a força, é da galera que está lá fora do ringue, mas sentiu de novo o braço Foi ali, sentiu agora Olha lá, agora está trocando pra cá, sem queira que alguém vai cair ali Marcão Eu amigo, agora é teste de resistência Bambiou ali o nosso campeão, bambiou, torceu as pernas Cortou bem ali o Taylor, mais uma na sequência, agora ele devolveu um golpe duro agora, olha lá Aí chutou a perna dele, aquela ajoelhada agora no peito, olha Não perdoa E o público, olha aí, os fãs também sentindo as dores do Taylor Skinner Vem agora o Dílios, pegando fora Fez o giro com ele ali, agarrado, olha Tentou a finalização ali, olha Aí é o campeão, meu amigo Aí é o Taylor Skinner Volgou pra fora, caiu Sai da frente Ele vai pular Cuidado na segunda fila A galera está esperta, a galera que curte a BWF Marcão A galera tem que ficar esperta porque a galera voa lá em cima dos caras Você viu na área, a hora que ele armou o bota, a galera deu linha, saiu todo mundo da primeira fila e da segunda também Sai da frente Se sai de dive ali, perigosíssimo do Taylor Skinner, vem o Dílios de novo pra dentro do ringue Olha ali, agora está de calção na mão agora o Dílios, agora que eu quero ver se aproveita agora Se aproveita agora, Taylor Isso Conseguiu ver ele Agora ele pegou, fechou, segurou Segurou e ele não se entrega a Marcos Amaral É incrível, incrível o que faz ali a resistência que tem o Dílios, hein? O joelho está muito mal tratado Muita mesmo, viu? Olha, porque eu já tinha me entregado numa dessas, viu? E o Taylor também, porque a gente está vendo aqui o joelho do Taylor danificado aqui nesse combate Mesmo assim, ele persiste e agora pode ser o momento Ele está cheio de madoma, você vê, ele está todo vermelho, olha Todo vermelho, todo, todo Sentindo as dores da batalha Todo vermelho ali batendo, agora ele vai pro fechamento agora E não, quase, quase Partiu pro fechamento, quase consegue ganhar do campeão O Dílios não acredita Não acredita E agora ele vai, vai pro estrangulamento, olha o que ele está fazendo, Marcão Olha o que ele está fazendo Os fãs não acreditam também O que vai fazer ali o Dílios? Ele vai tentar de novo Ele pega pelo cabelo, ali machuca, garra pelo cabelo Desnorteado o Taylor Skinner, hein? Esfrega o rosto dele nas cordas e ali é uma proteção, mas é cabo de aço ali, viu Marcão? Pois é, hein? Vem agora, ó Ali no corner subindo, vai batendo de cima pra baixo ali Vamos voltar Ele está cansado ali, olha, está cansado, está exausto ali, olha O que ele está fazendo é uma espécie de harmonização facial Olha lá, ele está abafando o cara no canto, olha lá Gratuito Mas agora ele vem com aquela pancada, agora ali ele vai tentar tirar ele dali, ele vai jogar ele dali e corta Segunda falta Olha lá o que ele está fazendo Segunda falta Olha o que ele está fazendo Powerbomb 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 Ave Maria Está aparecendo É quase, agora está ótimo É estrangeiro Esse vai dormir de bruxo, 15 dias, Marcão É, e eu acho que vem mais, hein? Taylor Skinner quer mais Ele não aguenta mais, não aguenta mais, duvido Ah, vai Olha lá, ele está com os braços lá O que? 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 Me enganou Tílios está vivo ainda, ó Pegou de surpresa, vai na cotovelada que combate difícil senhoras e senhores, o Francesco tem que tirar ele dali o mediador Francesco tendo muita dificuldade, mas calma aí, pera aí, pera aí que o Taylor está vivo, bem vivo e quer vingança olha aí esse tapão que ele tá, tapa de mão aberta no rosto, lutador nenhum gosta disso, olha lá, agora ele pegou, agora ele pegou por trás, o que ele vai fazer? nossa, olha aí, olha a cara da galera, preocupado, olha a cara da galera sem piscar, e já preparou o joelhinho ali o Taylor Skinner Taylor, tenha cuidado, olha ele todo marcado, você tá vendo em casa meu amiguinho, tá todo vermelho de tanta pancada que o nosso campeão tenha cuidado Taylor, por favor, sentindo a perna direita, aqui o Skinner, ele põe a mão naquele joelho direito que ele tá sentindo e o ali o outro vai se levantando ali, o telegrafo, olha lá, não, os vídeos agora, olha foi o zo da experiência que tem e agora tentou fazer o jogo do Taylor Skinner, ele põe a mão naquele joelho, um, dois e três Termina o combate, o vencedor dessa luta, e ainda campeão brasileiro, Taylor Skinner E a galera vem abaixo, Taylor Skinner, no susto ali, de surpresa, no contra-golpe, não esperava por isso, Dilius conseguiu manter-se campeão brasileiro E aí vem os abraços da galera na hora que o Juiz levanta o braço do campeão brasileiro da BWF Que legal, que legal, gostei muito desse combate Luta incrível, movimentos incríveis, uma coragem, a coragem do Taylor Skinner de conseguir aguentar toda a ofensiva do Dilius e no final, a forma como ele venceu, com toda a sua coragem, veja isso Olha, é um combate muito duro, o espartano Dilius chegou de forma surpreendente, dando o seu melhor, mas encontrou no meio do seu caminho Taylor Skinner, que você tá vendo aí, no detalhe, dominando esse combate Fechou com chave de ouro, a última luta da noite de hoje Crossbody, incrível E você que tá em casa, tá passando aí pra você ver os melhores momentos Armonização parcial Deste combate E aí, você tá vendo, ó, o Dilius tentou atacar bem E aí vem a surpresa do Taylor Skinner, ó A fechar 1, 2, 3, e fechando Não, mas há uma coisa que, há uma coisa que tem um cara aí em cima do ringue que disse que não viria aqui se eu viesse, ó, que viria se não viesse Disse que eu ia estar de cara Mas agora ele está ali, eu era pra não vir, agora vem Bom, eu tô aqui com o campeão brasileiro Taylor Skinner Taylor, primeiro, eu não tive a oportunidade de parabenizar E eu queria saber de você Como você reflete a sua jornada até aqui Pouco mais de um ano como lutador e não só profissional E agora é campeão brasileiro de luta livre Acabou de fazer a sua primeira defesa O que você diz sobre a sua carreira até o momento? Desde o primeiro dia, eu avisei que eu chegaria no topo E eu cheguei no topo É meu destino Sempre foi Sempre será Ser o campeão brasileiro É meu destino Representar A BWF E é meu destino Representar O Brasil Na luta livre Agora Sobre o ex-campeão Victor Boer Eu queria saber se você pretende dar uma revanche Ou ele foi pro fim da fila O que você acha sobre isso? Bom Como vocês já sabem Perdeu Volta pro fim da fila Mas fica tranquilo, Victor Boer Você vai ter a sua revanche E sim, vai ser contra mim Mas primeiro você vai ter que merecer E se preparar Porque quando a gente se enfrentar Pela última vez Vai ser a maior luta da história E o campeão brasileiro vai continuar fazendo a festa Que maravilha Vem aí Kian Slee Daí o homem Kian Slee Chegando pra esse combate Sobrevinte Três lutadores Em cima do ring Apenas um vencedor Cairo Muito bom esse garoto Muito bom esse garoto O lutador da nova geração Renato Chegou recentemente aqui na programação da BWF E já Surpreendendo Chegou chegando Grandes lutas Apreciaram por aqui Quero ver Chegou Vem mais aí Axel Vamos lá Em segundo lugar O seu adversário Este é Blackout Está aí o Blackout Chegando Aqui na tela do Telecats Brilhando na tela do Telecats Brilhando literalmente Está aí Com aquele brilho todo Aquele visual Muito bom Chega aí o segundo competidor Chegou chegando aí Um visual muito bonito Blackout Que legal DJ Prince 7 Você está gostando desse Blackout Está topíssimo Está sensacional Está lindo Lindo, lindo O terceiro lutador Este é FURIA Chegando o terceiro Para fechar a ponta Deste combate Sobrevivente Que vai dar início No Telecats Desta semana É o esporte Das fortes emoções E agora vem subindo A nossa ringue E a ação começar Está valendo Comece então O combate Olhando para o outro Olha o FURIA Olhando ali nos dois Me parece aí Dois contra um Não Eu acho que os dois aqui Vão se juntar Estão tirando um papinho ali Vão pegar em dois Que fica mais fácil Para nós Pois é Olha só Essa aqui é o FURIA Mais fácil É Mais fácil Vai Vai Olha de novo Meu Deus do céu Aí o nome do cara Como é que é? A FURIA FURIA Meu Deus FURIA E ele vem Mesmo na FURIA Literalmente E agora Não deu certo Aqui a Inslay Já pegou ali O blackout O que vai fazer? Vai tentando Para a linha de cintura Ali Olha a facada Que ele deu É a força dos números É o trabalho De equipe Dá certo Agora trabalhando Em equipe Marcão Olha lá Quero ver Mas até quando? Exatamente aí Que está a questão Axel Porque só um Pode ser o vencedor Desse combate Essa aqui é a coisa Olha aí Agora exatamente Olha aí Nesse exato momento Está um ali Contra o outro Olha aí Você está em casa Aí ó Não tem parceria aqui não Cada um para cima Vai agora Vai agora dominando o blackout Para cima do Amado Voa tranquilo Ali Kinslay E o Fúria Fúria está lá Fúria está lá Fúria está aqui Do lado de fora Quando ele tentou Abartir para cima O Fúria pegou ele Para as pernas E agora Jogou ele ali Com as costas Da parte mais dura Jogou ali na lateral E ele já mandou a galera Saí Primeira fila Por favor Cuidado aí Cuidado aí Bicho O que você vai fazer Fúria Cuidado aí Não Não Nossa Jogou ele contra Aquela coluna Coluna contra coluna Alguém vai sofrer Eu acho que não é A coluna de concreto Já está sentindo bem Kinslay Não é A marca ficou lá A de concreto É aquela base Que segura toda Essa estrutura aqui Meu irmão Olha lá Ele não está aguentando Não Olha agora O Fúria Vem para cima dele Ali Vai dominando O Fúria O profissional Nesse combate Olha só Vai para um lado Para cima do blackout Para o outro Para cima do Kinslay Estava se recuperando Só de medói Estava se recuperando Ali o blackout E foi surpreendido Mais uma vez Pelo Fúria Olha o Fúria A rotação em pleno É incrível Fiz aquele giro Bonito aquele giro Que ele fez E agora De novo Segunda dose Pega o Kinslay Soltou ele em pleno ar Olha a cara dele Pessoal Um Dois Dois Não saiu antes Dos três segundos Esses dois segundos Demoram demais Né Axel São segundos De esperança De esperança Para eles Para o Fúria Nesse caso Que não deu certo Mas ele vai tentar De novo Eles já estão cansados Os garotas aqui Olha Está difícil Pegou no Fúria Pegou no Fireman Ali Conseguiu sair Bem o blackout O que vai fazer o blackout Bem entendido Lindo Lindo Vai Para aplicar Não Você não O que vai fazer o blackout 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 Estava com o blackout Estava com um plano ali Só que Um Dois E não Quase também Fechou do outro lado Lá o outro lá O Marcão Está tentando passar Todo o custo Para a divisão de profissionais Ali O Kiansley Vai para cima do blackout Agora Situação perigosa Para o blackout Vai ser jogado contra as cordas Faz boa reação ali Consegue Passou Pelo vazio Não achou nada Vem tomando espaço O Kiansley Passa por baixo Super Kiansley Vem ali Outro no joelho Vem mais um Caiu o blackout Caiu e caiu Atordoado Tomou por cima Tomou por baixo Olha E o garoto É bom de Lutren Ah Mas tem que ser mais rápido Porque o Fúria Está esperando A oportunidade O cara está se recuperando Lá fora do rio Que ele é bom Nem nada Está tomando um gásinho Olha lá Vai se recuperando Vamos aprender a contar Ó Têm três Vai Opa Parou a contagem ali Olha o que ele fez Olha aí Pegou na cara Na testa Na cara ali Pegou na cara dele Esse pontapé Que que é isso Pegou e vem Pelo bombe Pode ser agora Um Dois Não Saiu ali o blackout Não Ele não consegue segurar Não é Marcos Não consegue segurar O blackout Por sua vez Não quer se entregar Mas quem não Não consegue segurar o Fúria E agora É nenhum deles Agora o Fúria Agora voltou Agora voltou o Fúria Recuperado Que ele estava lá fora do rio Tomou um gásinho lá fora do rio Agora ele vem Olha lá Pega o cara já cansado ali Não Marcos Pega o cara cansado Lógico Tá tendo um trabalhão Contra um contra o blackout Agora o fúria Agora o fúria vai lá E só aproveita o momento Manda de cabeça Ali no tablado Nossa Meu Deus do céu O fúria vem agora Como força dominante total Ele vai pra cima do blackout Vai pra cima do blackout O que vai fazer? O que vai fazer o fúria? Vai posicionando Pendurando Tal qual roupa no varal Olha o que ele está fazendo Por falar nisso Tem que colocar a roupa no varal hoje Olha lá Não esqueça hein É importante Estão os dois garotos exaustos aqui Você em casa curtindo Torcendo pra eles Mas olha O fúria dominante Eu também Mas a coisa está feia do lado deles Eu tenho que confessar Eu estou vendo de perdi aqui Tem fúria A palavra no centro do ringue Ele levanta Não fecha Ele vai de novo O que vai fazer? Olha lá De novo Olha que golpe O que é isso? Bate de cabeça É um É dois É três Termina o combate E o vencedor Dessa luta Fúria